O livro pertence à coleção Os Grandes Vultos que Honraram o Senado e retrata a trajetória política do ex-senador, que foi parlamentar constituinte, exerceu mandatos como deputado e senador da República pelo Estado da Paraíba e morreu em 2021 vítima da Covid-19. A homenagem é resultado do trabalho de pesquisa dos escritores Francisco de Sales Galdêncio e Eduardo Peruso, que somaram esforços para a publicação do livro. Além da análise de documentos oficiais e publicações da imprensa, as entrevistas e as pessoas próximas de Maranhão possibilitaram testemunho valioso para esta obra. O presidente em exercício do Senado, senador veneziano Vital do Rego, também paraibano, ressaltou a dedicação de José Maranhão com a população do Estado. Os 66 anos de vida pública, como parlamentar estadual, como parlamentar federal, como senador da República, como três vezes governador do Estado, se notabilizou pelas referências que foram feitas e que estão aqui contidas em mais de 500 páginas compiladas nessa biografia. Obrigado. Obrigado.